A Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pediu nesta segunda-feira a suspensão preventiva de oito jogadores envolvidos no esquema de manipulação de resultados, que foi revelado pela Operação Penalidade Máxima 2. Se acatada pelo presidente do STJD, a medida deve valer por 30 dias. Os oito jogadores atingidos são Eduardo Bauman do Santos, Onitasli Júnior Moraes Rodrigues, eu acho que é assim que fala, do Aparecidense de Goiás, Gabriel Ferreira Neres do Ipi... Gente, futebol para mim não é o meu forte. Ipiranga do Rio Grande do Sul, Paulo Miranda, ex-juventude, Igor Carius do Esporte, Matheus Felipe Coutinho Gomes do Ipatinga de Minas Gerais, Fernando Neto de São Bernardo e Kelvin Lomônaco do Bragantino. Muita gente envolvida e, por enquanto, oito nomes estão sendo investigados, esses nomes bem difíceis para mim, e ainda no âmbito da Operação Penalidade Máxima, que apura as possíveis fraudes em apostas nos jogos de futebol e que gerou toda essa especulação, inclusive sobre a veracidade, sobre se os jogos de futebol são de fato os jogos reais ou no passo de um mega conto de fadas. Isso pegou pesado, né? Paixão do brasileiro, brasileiro apaixonado por futebol, foi logo ali, na paixão do povo brasileiro. Essa investigação ainda também está no âmbito da Câmara dos Deputados, já que tem a previsão nos próximos dias a uma CPI para ouvir os jogadores e também investigar detalhes sobre essa fraude nas apostas e nos jogos de futebol.